Então, esse é o nosso primeiro momento aqui, eu pergunto pra vocês, né, ou pro público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder falar isso. Pra ninguém. Ele não vai poder falar. Nem que combateu o Covid. Isso muito menos. Então ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada pra tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir pro debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um dicionário, ele é um poço de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. É assim isso. Ele é um, porra, o cara que for debater com o Bolsonaro e, porra, o Ciro, entendeu? O Casca Grossíssima, o Lula com a vivência que ele tem, Dória e o caramba. Esquece as críticas a cada um. Eu tô falando dos caras, meu irmão. O cara vai sentar na cara do Bolsonaro, meu irmão. O cara vai sentar de 12 na cara dele a queimar roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. Ele não vai ter o que falar. Porra, você combateu a pandemia, Bolsonaro? Porra, com meio milhão de mortes lá, talvez, e eu espero que não, mas, porra, pode estar muito maior. Você combateu como, Bolsonaro? Tem 110 e meios aqui, Bolsonaro, seu que você, da Pfizer pra você e você não quis comprar as vacinas, se ele tivesse comprado em agosto, talvez 80 milhões de brasileiros não tivessem morrido. Então é uma série de coisas que vai vir. 80 milhões é muito. 80 mil. É, 80 mil. Perdão, perdão. Sim, sim, sim. Melhor não é corrigir do que esse cara achou, né? Corrigiu bem. Ele não vai ter discurso. Ele vai chegar lá e vai ficar, sabe? Ele vai entrar em choque. Não, eu também acho que ele é fraquíssimo. Ele vai entrar em choque, entendeu? Depois ele comprou aquela Covaxin da Índia lá por mil por cento. Pois é. Mil por cento mais caro. É.